Como é que é maldinha, daqui com vocês é rico fazeres e comprometido, sejam muito bem-vindos a Shards of War, hoje vamos estar, aliás este vídeo é um aviso do live stream, hoje a partir das 21h30 mais ou menos vamos estar a jogar Shards of War, aliás vou estar a jogar Shards of War com inscritos, eu gostaria de jogar com todos vocês, mas vocês sabem que isso é impossível, por isso apressem-se, tem o link para sacar Shards of War gratuitamente na descrição e vemos-nos logo na live stream, vamos arrancar aqui um bocadinho, talvez um tutorial, já andei para fazer uma beta ou duas, vamos fazer um tutorial para vocês perceberem mais ou menos como é que funciona, é engraçado o jogo, é muito engraçado, tutorial, vamos ver se vocês estão aqui no meio dos e de segundos, Zez, Shards of War é um MOBA, parece-se muito com League of Legends, só que vocês em vez de andarem com o vosso personagem com cliques do rato, andam com o WASD e tem uma série de poderes, podem jogá-lo 5x5, podem jogá-lo sozinhos, podem jogá-los em modo cooperativo, podem jogar 30 por uma linha e tem personagens épicas, personagens épicas e digamos e YouTube, Zez, não sei, vejam, vejam-o ali e logo vamos nos divertir, ouviram, vamos dar aqui uma ajudazinha a esta porquinha, não, que está sozinha, o que é que vocês acham? Ela está-nos a dar algumas instruções agora, vamos ter aqui com a malta que está connosco, vamos talvez atacar todos juntos, terá a melhor ideia, não? Anda, porquinha, queres atacar para aqui? Bora! Temos algumas torres e temos os nossos adversários. Eu sei, eu sei, está bem, balhota? Eu sei que é assim que se dispara, preciso de ajuda, vocês não avançam, vou ficar para agora, 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 isso, tem uma série de bots a acompanhar as personagens do outro lado, eu estou a jogar contra o computador como é lógico, mas isto vai acontecer quando tivermos a jogar alguns contra os outros, já vou fazer aqui um ataque especial, já tiramos aqui uma série de energia, atacar este ex-Zoca aqui, tirar-lhe o máximo de vida possível, deixar lá ver se não consigo, e tem aí uma série de ataques especiais que a gente já vai tentar perceber como é que eles fazem. Vá! Já foste, já limpámos um, nice! Bora, 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 bora! Torros, torros adversários, torros, torres, torres, torres... Bora, fora, 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 fora... Isso Rio tá quase, tá quase, está quase, Rico. Tá quase, tá quase, tá quase... Allô gaj, allô gaj, atacado. Ahhh está-se a pegar o cão, meu brazú. Está linda? Cai! Não fujas, vais morrer! Allô gaj, me pute-se atrás do outro SES! Curtiram? domest account update 7-40A mata-me. Devia ter controlado do meu área, minha energia. devia me ter pirado. O que nós vamos fazer logo? Eu vou estar numa equipa com 4 de vocês Eu vou estar numa equipa com 4 de vocês E vocês vão estar também do outro lado Contra mim e os outros pinguins E por aí fora, Zez Vou estar aqui sozinho Não vou trazer os espetos de costume Que eles andam a se divertir em GTA Vamos guardar a live GTA para amanhã O que é que vocês acham, não? É, deixar primeiro os donos atacar E depois atacamos nós É isso, vais morrer agora, não vais? Lá que vais Estão, agora pensavas também Levavas aqui a situação Level up, turno Vamos a limpar, Zez Estamos a limpar, acho eu Vamos tentar A torre é que já podíamos ter destruído a torre One of our turrets is under attack Onde é que está a nossa torre sobre-ataque, Zez Depois tem vários personagens Várias armas Por que a nossa torre está a ser atacada? Nem sei Vamos atacar aí a torre dele Bora, 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 bora Tira energia, ajuda-me a tirar energia, Zez Curtiram este ataque Este esquivo Os drones atacam sempre outros drones Pelos vistos Ai, ajudem-me aqui Melhor, temos uma torre para destruir Pois, a ideia será Sempre escondermos atrás de um grupo de drones Bora, 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 bora O que é isto aqui? Don't show these again, Zez Sério? Está quase, está quase a torre deles Está quase, está quase Nice Está feito Ui, o que é que foi aquele ataque? Alguém me mandou vir ali um ataque? Não? Bora, já foi Nice Vamos aqui as Cezocas Olha aqui, bomba Bora, bora Ataca, ataque, ataque, ataque Este homem, ataque, ataque O gajo está a morrer O gajo está a morrer Boa, bem jogado Nice Ui, outra 12 Sério? Ia ganho da ataque Não sei quem é que mandou este ataque Mas gostei Sicsa, sério já? Que besta que eu estou a fazer Vai, bora Vai, vai, vai Vai ser que recuare Bora Isso Vamos ter que recuar Vamos buscar aqui um bocadinho de energia E esperar pelos meus colegas de equipa, não? Bora A energia vai subindo Vocês podem ir apanhando energia também É muito parecido com o League of Legends Só que a forma de jogar é diferente, Zezoc Bora Isso Cuidado Tem que ir atacar é aqui o coiso, não? Toma Ui, estou quase a bater o pau Aquela torre está quase aí com os porcos, né amiguinhos? Vamos lá ver se a gente consegue mandar aquela torre abaixo Não sei, Zez, eu falei um jogo, o que é que vocês acharam? Acho engraçado não acharam Vocês recuperam energia há pouco e pouco, só que demora Tem sempre aqui imensos caminhos para andar Não, não me digas, mentira, sério? Podemos aproximar muito este balhote que o gajo é malandro Vai, ô drones Vamos, ataquem estes drones que é para eu tratar destes, meu Bora Vai, 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 ataquem isso, meu Todos os drones deles são mais fortes que os meus, ok? Ih, nunca mais acabo que aqui o galhote Bora, 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 aproveitar agora Aproveitar agora, aproveitar agora Quase Bora Ainda está quase a ir abaixo, meu Uh-oh, bah, estava a mim a ver, Zez Estamos a ganhar ou a perder? Estamos a ganhar, 9-4, não é malhotes? Bora Deploy in 21 seconds Sempre esperar Amiguinhos, avelim, saquem na descrição se vocês gostaram E logo vamos estar a jogar Não sei quanto tempo, se uma hora, se duas horas, três horas Enquanto os estivermos a divertir, vamos estar a jogar Vamos esperar para fazer deploy E vamos andar um bocadinho mais pelo mapa Para apanharmos ali mais uns adversários Entretanto, por acaso gostava de limpar isto tudo Era engraçado Eles estão a deixar aqui a parte do meio só para mim, bora Depois temos aqui alguns ataques especiais Que são mais ou menos, não sei o que Depois logo se vê São estes aqui embaixo, olhem aqui Sniper, blá blá blás Ó O que é que este faz aqui? Aqui veio de Aver Fica ali um bocadinho com mais power E este aqui Ativei de behavior também Este faz o que? Strike a roll sword The target position Bom, vamos atacar? Bora Ok, é um roll Também posso fazê-lo no Posso fazê-lo no space também Aí, há aqui as máquinas Tiraram uma carregada de energia agora Escusadamente Ainda não destruíram esta torre Meu, sério? Aí, há aquele gajo a disparar Faz um ruído do caralho Bora Toma Está quase, está quase, está quase, está quase Está quase Boa E que a puta de ataque é que ele fez ali Não sei, mas foi bacana Bora Vamos avançar Vamos ficar em energia Energia, energia, energia aqui Mais Oi, 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 oi Mataram-me logo assim Quando tipo foi o que? A tchata, o gajo deu? Ok Select a press Minguinhos Vejo ficar por aqui Avaliem Isto foi apenas um pequeno aviso do livestream E logo vamos estar em direto Ao vivo e a cores Na vossa companhia Espero que tenham gostado E vemo-nos logo Mais um joguinho para jogar com vocês Passem na descrição E é só sacar o jogo Aproveitem já para sacar Porque ainda faltam algumas horas Até a livestream Aliás, quando vocês estão a ouvir isto Não Quando vocês estão a ouvir isto Já devem ser 8 da noite Falta para a hora e meia Mas dá Dá para sacar Ok, amiguinhos Com vocês é Rico Fazeres Não se esqueçam que hoje Já saiu GTA no canal Como jogar com o tubarão e com o gato E também já saiu FIFA no canal Que já não saiu há uma carrada de tempo Com vocês é Rico Fazeres Até a próxima E fui